Olá, estamos ao vivo para a nossa primeira aula dessa semana. Para quem não estava acompanhando aí os stories, durante essa semana toda, de segunda a sexta, todo dia às três horas da tarde, eu vou fazer aulas ao vivo com alunos, com pessoas que me seguem no Instagram, com convidados, para a gente fazer uma sessão de mentoria ao vivo. Então não tem nada combinado com o que a gente vai conversar, os assuntos, mas aí eu vou convidar pessoas aqui que têm dores, que têm dúvidas, para a gente bater um papo ao vivo e a gente vai trocando uma ideia e vai alinhando, eu vejo se a gente consegue ajudar, tá? Olha aí o Glaucio, estava falando com o Glaucio agora há pouco, boa tarde, fica aí, meu amigo, o conteúdo hoje vai ser de muita qualidade. Esses conteúdos com pessoas que são empreendedores reais, eles têm muito valor, porque os problemas, eles se repetem, né? As situações, elas são muito parecidas entre todo mundo. Então é bacana todo mundo que estiver aí assistir, porque o problema do outro pode ser o seu problema. Deixa eu convidar aqui o Lucas, que vai participar com a gente hoje. Deixa eu colocar aí. Deixa eu ver se ele entra, peraí. Boa. E aí? Boa tarde. E aí, Lucas? Beleza? Tudo certo, tudo certo. Tudo tranquilo? Você me ouve bem? Sim, tranquilo. Então maravilha, cara. Não vamos nem perder tempo. Se apresenta aí brevemente, fala um pouquinho de você, do seu negócio e já manda logo. O que é a sua dor? Como é que eu consigo te ajudar? Beleza. Bom, meu nome é Lucas Moreali, eu sou da cidade de Bitinho, interior de São Paulo. Tenho um restaurante de comida caseira. Atualmente a gente trabalha com mais um foco em Marmitex. E hoje a minha maior dúvida é, eu tenho uma grande vontade em manter somente delivery de Marmitex. E eu tô com uma ideia de trabalhar à noite com delivery de churrasco, mas um churrasco, vamos dizer, um churrasco premium. Hoje na minha cidade a gente tem muito daquele, não sei se aí tem, costela no bafo com caldo de mandioca. Esse basicamente é o churrasco que eu tenho na minha cidade. A gente não tem hoje na minha cidade uma churrascaria, eu não vou nem falar estilo debate, mas seria mais ou menos nessa ideia, sabe? Algumas carnes mais premiums, assim, uns acompanhamentos diferentes pra fugir um pouco da costela no bafo com caldo de mandioca e o arroz branco. Trazer uma pegada um pouco mais diferente. Então a gente tem dois casos, manter o restaurante de Marmitaria só delivery, sem atendimento de mesa, e jogar também essa ideia do churrasco delivery. Eu vincularia a mesma marca, eu criaria uma marca nova. Tá. Eu vou, quando eu olhar pra baixo, é porque você tá falando as coisas, então eu tô anotando aqui pra depois não perder o fio da meada, tá? Como é que eu ia te propor de a gente tocar hoje? A gente separar em dois as suas dúvidas. Tá. Uma é a decisão de você parar, né? Porque hoje em dia você atende salão e atende delivery. Essa decisão, você já tomou ela de ficar só no delivery ou não? Cara, eu meio que já tomei na minha cabeça, assim, mas eu queria conversar com alguém que é do ramo pra me saber os prós e os contras, né? Fechou. E daí, então a gente aborda esse ponto pra tirar todas as suas dúvidas, a gente trocar uma ideia mesmo. E depois a gente vai pra discussão da segunda marca de churrasco premium, se ela é uma boa decisão ou o que a gente pode fazer. Então eu acho que fica mais fácil organizar, pode ser? Perfeito. Fechou. Bom, a boa notícia que eu te dou, cara, é que como você é meu aluno do método, muitas das coisas que a gente vai trocar uma ideia, cara, você vai conseguir se orientar certinho ali nas aulas. Tem várias aulas, assim, pra você lá. Então vai ser muito mais fácil. Eu vou fazer durante o tempo referência. Depois você pode até me perguntar, assim, pô, sobre esse ponto, qual aula você recomenda que eu te já encaminho direto, tá? Então isso vai ser muito bom. Cara, com relação a você deixar o salão e o delivery e ficar só no delivery, você vai deixar de pagar aluguel, que você me comentou antes, né? Pra essa decisão. Então isso aí já vai ser uma decisão muito boa pra você, porque o aluguel é um troço que mata e se você consegue não perder qualidade e entregar, isso vai ser uma coisa que vai te aliviar muito. Quem dera, todos os negócios pudessem não pagar aluguel, né? A galera, muita gente ia ter muito mais dinheiro. Então esse é um pró. Mas uma coisa que você tem que prestar atenção, quando você para de ter o atendimento de público, é que você vai ter um faturamento total menor. Porque você tem duas frentes, você vai estar concentrado em uma só. E o faturamento de delivery, eu não sei se você percebe isso já no seu negócio. O faturamento de quem toca só delivery, ele é menor do que quem toca delivery, quem toca no salão, comparativamente. Porque quando você tem no salão, você tem bebida que você vende com muito mais facilidade do que no delivery, entrada, sobremesa. Você tem o próprio atendimento do garçom e consegue ir trabalhando esse ticket médio de uma forma melhorada. Então além de você poder aumentar o ticket médio, no salão normalmente é mais fácil a logística. Você fazer uma entrega, o cozinheiro tem que preparar, tem que ter um autoboy para fazer a entrega, vai, volta, não sei o que. No salão, às vezes um garçom bem treinado atende seis, oito, até dez mesas. Então você tem uma escala muito mais fácil, uma logística muito mais fácil, né? Então isso é uma coisa que você tem que ponderar. Como é que você vai saber se isso vale a pena ou não? Provavelmente você já sabe, né? Porque se você está pesando tanto assim, de repente vale você dar um passo atrás e mandar muito bem no delivery. Quanto que o delivery representa do seu faturamento em relação ao salão, mais ou menos? Termos percentuais. 70% a 80%. É, então, para você vai ser muito fácil, assim. Porque se o cliente pede um delivery, ele já não vai sentir muito bem. Porque quando a gente fechou na pandemia, quando pôde reabrir, eu não investi no salão. Eu demorei para reabrir, eu segurei a onda, eu fiquei no delivery. Tanto que eu coloquei as mesas, mas porque aparece alguém de vez em quando e quer sentar. Porque é justamente eu querer que as pessoas venham e sentem, entendeu? Eu nem faço divulgação de mesa e tal. Então eu não dei o gás no salão. Então por isso que eu quero jogar essa energia que eu estou jogando um pouquinho no salão. Eu queria jogar toda ela só no delivery. Só no delivery. Cara, então é. Com esse número aí que você me falou, de 70% a 80%, não tenho dúvida de que essa vai ser uma decisão muito boa para você, tá? Agora, você vai fazer isso aonde? De dentro da sua casa ou vai ser em algum outro lugar que você tem disponível? É uma casa, mas não é a minha casa. Entendi. Alguém mora lá ou não? Não, é uma casa, é uma casa, é uma casa assim, minha, mas eu não moro lá, entende? É uma casa que tem um ponto bom, que é próximo de uma avenida de, uma avenida grande aqui, uma avenida principal da minha cidade. Então a saída é muito fácil, a chegada também é muito fácil para os entregadores. Entendi. Não, que bacana. Com o que você tem me falado até então, eu estou bem confortável com essa sua mudança. Eu acho que ela faz sentido sim. Eu tomaria alguns cuidados, tá? Não é porque você não vai atender presencialmente que você tem que não pensar que ninguém vai vir ali para comer e buscar. Então, mesmo nessa casa que você vai fazer é só delivery, eu montaria um esquema. Não precisa ser nada chique, mas eu teria uma fachada com a logo para falar é aqui. Eu teria um lugarzinho com uns bistrozinhos, alguma coisa para a pessoa comer ali na hora, para ela vir buscar... Uma recepção mínima, né? É, tem que ter uma areazinha ali, porque isso mostra seriedade, profissionalismo, vai ter gente que vai querer vir buscar no balcão e aquela coisa. Você vai atendendo ali, vai que o pessoal começa a vir, você não está pagando aluguel, daqui a pouco você expande um pouquinho, puxa ali, não sei o que, puxa lá, você de repente consegue atender mais pessoas ali na hora, né? Eu gosto muito desse modelo de lugares que atendem só via delivery, mas eu acho que não pode ser aquele lugar, porra, que você faz ali numa casa e está tudo destruído, caralho, isso aqui está fazendo... Você tem vergonha das pessoas irem, sabe? Tem que ter um mínimo de estrutura ali para você investir, tá? Agora, eu não sei se você já assistiu, essa aula ela está dentro do curso, no módulo de delivery, e ela tem também no meu YouTube. Foi até uma aula que eu fiz no YouTube que ficou muito boa de iFood, e eu resolvi passar para o curso, que é a Live 102. Mas você tem que mandar muito bem no iFood. Você manja? Você tem conseguido se colocar bem? Eu tenho o iFood, mas eu não cheguei ainda na aula de delivery. Eu tenho o iFood, mas eu acredito que de serviço, de posicionamento do iFood, eu faço assim o básico. Eu estou no iFood, tenho alguns pratos meus, tem foto, outros não tem, eu sei da importância, mas ainda não tem. É uma dificuldade minha colocar a foto, porque a gente troca todos os dias o cardápio. Então, às vezes fica pronto, tem que tirar a foto, dar uma editada mínima e jogar no iFood. Eu ainda pego nisso. Como é que você faz para colocar no iFood? Você tem que criar produtos novos todos os dias? É, eu tenho lá, eu separo, né? Segunda, ter... Alguns dias. Segunda e sexta e sábado, geralmente, é o mesmo cardápio. Terça, quarta, quinta e sexta, não. Então, daí a gente só altera de terça, quarta e quinta e sexta. Todo dia a gente altera. Mas, por mais que você vá inventando pratos novos, você não fica inventando pratos novos. Você só faz um revezamento dos que você tem, certo? Ou não? Basicamente sim, basicamente sim. Basicamente é um revezamento que a gente já serve. São algumas opções. Eu recomendo demais que você veja essa aula, mas eu quero falar de algumas coisas aí que são muito importantes, tá? O módulo todo de delivery vai te ajudar muito. Mas, principalmente, uma que eu fiz por último, que é a aula de como vender mais no iFood, que é a Live 102. Eu, pra delivery integral, eu não consigo entender uma vantagem muito grande de você estar fazendo esse revezamento de cardápio. Por que você faz isso de você mudar o cardápio? Tem algum motivo ou não? Cara, eu já fiz um teste de deixar um cardápio fixo e eu tenho boa parte dos meus clientes, não necessariamente eles pegam todos os dias, mas eles pegam tipo três vezes na semana, né? E aí eu senti uma reclamação muito grande por parte deles. Que o cardápio tava repetitivo, que tava enjoativo e tal. Você reveza o cardápio inteiro? Ou só um cardápio? Como assim? Tipo assim, vamos supor que você tem um cardápio de 40 itens. Você pode pensar... Não, não, não. Aqui, como a gente faz o Marmitex, a gente tem um, é uma opção. Entende? Ah, uma opção. Então a gente tem o cardápio do dia. É, o cardápio do dia. Ah, a pessoa pede a Marmitex, entendeu? Não tem opção. Isso, isso, isso. Aí eu tenho, eu coloquei mais quatro opções que elas são fixas. Que é o que geralmente o pessoal gosta. Parmegiana, um filé de frango grelhado, um prato fit, um bife acebolado e um ovo frito. Mas assim, se o cara vai pedir hoje na sua empresa, ele só tem uma opção? Ou ele tem essas quatro fixas e uma que muda toda hora? Ele tem as quatro fixas, mas uma que muda toda hora. Ah. Que muda todo dia. Não, então, beleza. Então aí eu acho legal. Mas essas quatro fixas, você tem foto profissional delas? Não também. É, então, cara. É. É que assim, ó. É muito importante que você entenda essa parada. O iFood, você precisa, pra ganhar, pra você mandar muito bem nele, você precisa de uma sequência de ações, todas elas feitas ao mesmo tempo, pra que você consiga se destacar. Pensa assim, quando você tá num restaurante, a pessoa entra no seu restaurante pra convidar, você precisa chamar a atenção dele de alguma forma, mas uma vez que ele tá lá, seja que viga recomendação e tal, você faz ele voltar e você faz ele ficar encantado com a sua comida e com o atendimento. No iFood, você não tem muito essa chance. O que você consegue fazer? Você tem que tentar simular ao máximo o que você puder de experiência de um restaurante presencial e trazer isso pro iFood. Significa que cada item, cada coisa que tiver escrita no seu cardápio do iFood, importa. Uma foto que você deixa de colocar, é um cliente que você tá perdendo. Uma descrição que você deixa de fazer, é um cliente que você tá perdendo. Então, tem um jeito certo de você fazer isso. Eu vou te separar alguns, mas eu quero muito que você assista a aula que tá dentro do curso sobre iFood. Até quem estiver assistindo aí depois no gravado, é a Live 102 que tem lá. Tá no YouTube pra você ver, mas tá dentro do curso também. Lá, tem toda uma estratégia assim. Por que eu tô te falando isso? Porque você não precisa nem anotar isso, se você quiser. Porque tá lá, gravado, não tem mistério. Mas eu queria que você entendesse alguns conceitos. Então, quando a pessoa vai navegando no seu iFood, ela vai tomando algumas decisões ao longo do tempo. E você tem que fazer isso de uma forma profissional pra que ela peça com você. Bacana, depois de você ver isso, você pegar e ver as lojas que você acha que tem o maior número de pedidos na sua região. As que estão ranqueadas em primeiro, as que tem os comentários, avaliações. As que tem o maior número de avaliações, são as que mais tem clientes. Então, veja como é que elas estruturam os cardápios delas. Pega, sabe o que eu faço pra estudar cardápio? Eu pego e coloco um endereço de São Paulo, de grandes metrópoles, e coloco no meu. E vou lá, abro o iFood lá e começo a navegar pra pegar, pra ver como é que o pessoal tá fazendo. Quais são as ideias criativas. Isso aí te traz muito valor, tá? Mas você tem que pensar em toda a sua estrutura de cardápio, nas coisas assim, pra organizar. Primeira coisa que você tem que saber, tudo importa. Você não ter uma foto profissional em todos os seus pratos, é dinheiro que você tá perdendo. Às vezes você tá perdendo 50%, 60% das vendas, só por causa disso. Pô, tem um custo pra você fazer essas fotos? Tem. Porque não é no seu celular que você vai conseguir tirar as fotos dos animais. Você vai ter que contratar um fotógrafo. É uma grana. Mas, cara, é um investimento que... Imagina se você pudesse dobrar as suas vendas de iFood nas próximas semanas. Não valeria a pena? Se a gente pudesse assinar esse contrato, você não pagaria? Então, é assim que você tem que pensar. As fotos profissionais, elas têm que existir. Até naqueles pratos que movimentam, se você tem uma movimentação, mas ela é fixa, vale a pena você investir nisso. Então, isso é um investimento. É a coisa que você coloca dinheiro agora, pra tu pegar daqui a um tempo. Isso é básico. Outra coisa que vale muito a pena você investir. O texto que você coloca tanto no título, quanto na descrição. É legal ter um nome chamativo. Alguma coisa assim na descrição que a pessoa fala... E que seja uma coisa assim, né? Parmegiana do chefe. Parmegiana especial. Uma coisa assim. E na descrição, você cuidar e colocar o máximo de informações possíveis. Mas todas elas com caráter persuasivo. Não pode ser uma coisa fria. Tem que ser uma coisa que, pô... Delicioso, parmegiana, caseiro, com a receita do Chico Mineiro, especial, com queijo derretido, não sei o que. E uma bela numa foto. Então, você investiu nas fotos e em tudo. Você investiu no título e em tudo. E você investiu na descrição. Isso aí já vai te ajudar muito a você converter. Mas não é só isso, não. Você tem que entender que existe uma ordem que você tem que colocar o seu menu. Você trabalha com entradas? Ou não? Você tem entradas? Não tem entradas. Eu tenho adicionais só. Adicionais. Tem que cuidar muito com a ordem que você coloca o seu menu. Porque, assim, se você faz promoções, as suas top 3 melhores promoções vão lá para cima e são destacadas. E vale a pena você fazer promoções porque você entra numa categoria diferente. Mas você não precisa apelar para isso. Então, você vai entrar na aula de precificação. Você vai fazer ficha técnica. Você vai entender qual é o produto que você tem a maior margem de lucro. E daí você pode fazer uma promoção nele. Então, esses que estão nas promoções, eles vão ser as suas ofertas. Eles vão estar lá em cima. Você trabalha só com pratos individuais? É. Na verdade, são as marmitas. Eu tenho de vários tamanhos. E aí eu tenho uma que eu até estou vendo de fazer uma parceria com uma doceria aqui da cidade. E é uma que a gente chama de refeição para duas pessoas. Eu uso uma armamenta executiva. Ela é mais cara. Ela tem o dobro do preço. Você tem tudo separadinho. E eu tenho muito valor agregado nela. Eu tenho uma margem de lucro maior. Então, você vai ter primeiro as suas promoções. Vão estar lá. Vão converter. Depois, eu trabalharia com um combo. Para um, para dois e para três. Combo para um? Como assim? Pô, monta um combo ali. Você vai fazer parceria com o Doce, não vai? Então, monta um combo com o prato principal, sobremesa e refrigerante. E você dá um descontinho ali. Como é que você faz um combo e dá desconto? No combo que você dá desconto. No prato principal você dá desconto? Não. Porque é nele que você ganha dinheiro. Na bebida você dá desconto? Não. Porque a margem é apertada. Você dá desconto ou na entrada ou na sobremesa. Porque normalmente é onde você tem o maior multiplicador que você tem de lucro. Então, uma sobremesa, às vezes você cobra 15, 20 reais nela. Mas ela custa 1,50 para você. Então, olha a margem de lucro. Então, ao invés de você cobrar 20, você cobra 10. Ainda assim, você vai ter um lucro maravilhoso. Então, o seu combo você faz assim. Você faz combo para 1, combo para 2 e combo para 3. Por quê? Porque o combo mesmo para 1, para 2, para 3, ele vai conseguir aumentar o seu ticket médio e a pessoa vai se sentir direcionada. Ela vai ter a opção da Marmitex? Lá? Vai, beleza. Mas ela vai ter um combo já para aumentar o ticket médio. Para ela pegar e já, eu quero isso. Então, lá em cima vai ter as suas top promoções. As top promoções podem ser, inclusive, os seus combos. Daí você pode pegar e dar um desconto para 1 lá e pensar na sobremesa com desconto. Então, você coloca o preço cheio. Vamos supor que a sua marmita... Quanto custa a média da marmita sua? 18, 20 e essa mais cara, 35. Então, aí você vai botar lá o preço da marmita. Vamos supor que seja 20. Você vai somar com o refrigerante, que você vai cobrar 6 reais. Então, 26. Mais a sobremesa, que você cobraria 15 reais. Então, ou 14 reais para fechar a conta aqui. Fechou 40, você vai colocar o preço 40 disso. E você vai pegar a sobremesa que você cobraria 14 e você cobra 7. Então, de 40, risca por 33. É assim que você precifica. Você escreve ele assim. Isso converte. Isso ajuda. Não é você escrever só, compro 33 reais. Não. Tem que colocar o preço disso. Seria 40, porque se a pessoa pedir tudo separadamente, seria 40. E ela vai lá e corta e fica por 33. Isso tem que estar no topo. Isso aí converte. Isso é bom. E daí você pode fazer a mesma promoção para dois. Fazer um combo especial para dois. E um para três. Ou até para quatro. Isso tudo faz converter. Mas é importante que tenha uma dessas promoções suas, que esteja lá em cima, que seja uma promoção que a gente chama de isca. Então, o seu mais barato tem que estar lá. Como uma promoção meio agressiva. Porque isso ajuda... Tem muita gente que vem por preço, sabe? E fica pela qualidade. Mas isso ajuda muito a você já aumentar a sua conversão se tiver um combo riscado lá em cima. Tá? Eu até criei um outro produto bem mais barato, que é uma outra opção de Ramitex, que até então todo mundo vendia a pequena, né? A 18 reais. E aí eu consegui uma outra embalagem, menor ainda, que a gente chama de econômica, e eu consigo vender a 13 reais. E mesmo assim, lógico, com lucro, né? E isso foi uma saída legal também, quando teve uma queda nas vendas há uns quatro meses atrás. Deu um up legal. Entendi. É, tem que dar uma olhadinha nesses seus preços aí, cara. Eu sei que o Ramitex é um ramo competitivo pra caramba, mas como é que você trabalha com ainda a taxa do iFood, motoboy, para ter lucro? É complicado, né? A do iFood eu coloco a taxa junto já, né? Entendi. Os preços do balcão são diferentes do preço do iFood. É, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, depois dessa área de promoções e de combos, eu criaria um outro setor com os mais pedidos. Então, você tem quatro fixos, né? E mais o volátil, eu colocaria assim os mais pedidos. Opção dos dois, assim, que mais saem, que você acha que são legais, assim, pra estar lá. Por que isso? Por que você separa? Porque você tá indicando pro cara qual é o carro-chefe. Lembra que a gente tá simulando como é que seria num restaurante? No restaurante, a pessoa pergunta, tá, mas qual que é o seu carro-chefe aqui da casa? O que que sai mais? Aí você tem lá o seu setor. Mais pedidos. Porra, é legal pra caramba esse setor aí. Ele já consegue direcionar bem as pessoas. Daí, depois, você pode seguir o restante das suas categorias. Mas, como o seu é muito enxuto, o cardápio, eu acho que eu botaria os mais pedidos, e depois a opção da marmita direta, e depois os adicionais e bebidas. Mas, se eu tivesse um cardápio um pouquinho mais longe, eu ainda colocaria uma área de gourmet, ou especiais, talvez. Não sei se você pensa em aumentar um pouquinho o seu cardápio. Eu faria isso, sabe? Eu pegaria, beleza, você tem os seus marmitas ali na faixa de 20, 25? Tá ok. Eu teria, sim, uma mais barata, que é o seu uísque. Teria uma de 15, agressiva. Daí, você não coloca nem proteína. Coloca só carboidrato nela, uma massa. Beleza. Mas, cara, eu teria uma ou duas marmitas gourmet. Cara, pô, você coloca 50, 55 nela. Cara, você não tá ficando mais caro no seu restaurante, porque você tem uma opção mais cara. Você não tá forçando ninguém a pedir o mais caro. Só que você tem. Eu tenho certeza. Você dá, pelo menos, a liberdade da pessoa escolher. Eu tenho certeza que deve ter alguém dos seus clientes. Eu imagino que, inclusive, 50% dos seus clientes, pelo menos, têm condições e vão querer pedir uma marmita cara de vez em quando. Mas, se você não oferece, elas não compram. Sim. Não precisa ser todas. Tem que ser um pedaço. Então, se você tem quatro fixas e mais duas volatas, você coloca duas gourmet. Não sei. Aí, você inventa uma coisa assim mais cara e dá opção. E aí, você só se torna um restaurante caro quando você só dá a opção cara. Você ter opções caras não se mostra um restaurante caro, só que você tá dando a opção. Pô, você quer? Quer que coloque um salmãozinho na sua receita aí? Quer que coloque um mignon? A gente coloca. Mas é mais caro. Entende? Então, eu pensaria muito nisso também, de ter essa opção mais cara. O que mais? Perfeito. Tem as listas. As listas aí, você tem que estudar para ver certinho qual é a lista que você poderia se encaixar. Porque a lista do cupom de 10, ela é muito perigosa para você. Não tem como dar. Nem o cupom de 20. Seu ticket médio é muito baixo. Seu ticket médio é muito baixo. Você teria que entrar na lista de promoções. que é de promoções, ela é... Você consegue fazer um percentual, daí faz sentido. E, por exemplo, para mim, no Durumon, que o meu ticket médio é mais alto, o cupom funciona muito bem. Porque, para mim, meu prato é 100 reais. Dar o cupom de 10, para mim, é tranquilo. Entendeu? Porque daí o cara pede dois pratos, já dilui. Agora, para você, não vale a pena o cupom, não. Para você, vale a pena o percentual. Você cobra a taxa de entrega? Não. Taxa grátis? Então, essa da taxa grátis, você coloca como? Você pega na área de entrega toda e zera tudo ali? Quando você vai fazer a seleção do iFood? É. Porque você tem a opção de fazer isso através da aba de promoções, aí não é tão bom, não, tá? Você tem que pegar, editar a área ali e zerar tudo. Mas daí, como é que você precifica esse valor do motoboy? Você coloca uma margenzinha um pouco maior, é isso? É. Eu já calculo junto no preço. Porque aqui na minha cidade, todo mundo já dá a entrega grátis. Entendi. Então, você cobrar a entrega já fica mais difícil. Então, você já coloca junto no preço. Tá. Você... Então, beleza. Eu entraria nessa de promoção e na de entrega grátis. Isso aí já vai te ajudar muito. Como é que é a sua conversão no iFood? De quantos porcento? De tudo ali, sobra quanto? Cara, não sei. Não sabe? Não, olha. Não sei. Tem uma aba de desempenho dentro do portal, do gerenciador do iFood, do portal. Tem uma área chamada desempenho. Você começa a olhar o seu cardápio, tá? Ali, pro seu tipo de negócio, tem que estar uns 14, 15% ou mais. Eu tenho certeza. Se você olhar, ela vai estar baixa. Só pelo fato de você não ter foto, ela já vai baixar, tá? Mas eu acredito que você, com essas mudanças, você já consegue melhorar. Como você é meu aluno, você faz essas mudanças todas aí. Essa aula aqui, ela vai ficar gravada no meu Instagram. Você pode assistir ela de novo, se você quiser. Mas eu recomendo muito que você entre na aula que eu te falei de vender mais no iFood. Tem duas dentro do curso. É como vender mais e você vai pegar ela. É a mesma Live 102. Se você quiser ver no YouTube, pode ver também. Que é a Live 102. Que lá tem, tipo, toda essa estratégia que eu te passei. Só que em uma hora de aula, tudo detalhadinho pra você ir anotando, tá? Mas eu acredito que com essas mudanças, você já consegue ter um bom resultado. Vamos fazer um combinado. Você faz todas elas. Faz todas. E você fala, Ricardo, eu fiz. E me manda o link da sua loja no iFood. Mesmo assim. Que eu entro nele. E eu te passo ali, em particular, no feedback do que que tá, o que que não tá. Mas não adianta você me mandar se você não tiver investido um tempo pra corrigir. Esse fica o nosso combinado. Você faz todas as correções. E você me manda o link. Que daí eu te passo um feedback final ali. Perfeito. Então, eu acho que pra decisão de você ficar, sair do salão mais delivery e ficar só no delivery, a gente matou, né? Sim. Tem alguma outra dúvida? Não. Não, né? Acho que me ajudou bastante. Vamos pra segunda dúvida sua, que é de você fazer uma segunda marca. Então, só pra relembrar aqui. Você tem o seu negócio de Marmitex, que é todo dia. É de segunda a sexta, não, moço, provavelmente, né? Segunda a sábado. Segunda a sábado, não almoço. Segunda a sábado, não almoço. Beleza. E daí você tá vendo assim, pô, eu tenho um tempo ocioso de noite. Quero fazer alguma coisa. Daí você tá pensando numa segunda marca. Fechou. Essa decisão de quero fazer alguma coisa de noite e fazer uma segunda marca, não resta dúvidas que ela é muito boa. Isso, na verdade, tem sido feito, assim, com muitas pessoas. E, inclusive, eu tenho uma segunda marca que eu vou investir muito nela nesse ano. E eu pretendo também fazer isso. Colocar ela em um outro lugar, que ela atualmente fica dentro do Drummond. Tirá-la de lá e fazer uma marca de noite também. Que é o famoso Dark Kitchen. Essa decisão faz muito sentido, já. Não tem muito o que você pensar, você vai formatar esse negócio pra ele fazer sentido aí dentro das suas coisas. Dentro do modo de planejamento, onde você cria uma marca do zero, que tem lá dentro do método do Lucro na Mesa, cara, tudo aquilo ali tu vai devorar. Sim. E aí você vai conseguir fazer do zero. É logo no começo. É logo no começo, pega e devora ele, assiste uma, duas vezes, vai montando a sua marca ali de acordo com as coisas que você vê dentro do curso, que você vai ficar muito bem. Agora, você vai conseguir desenvolver e qualquer coisa você me manda ali mensagem tirando dúvida. Mas eu queria debater, não o fato de que se vale a pena você fazer ou não, mas eu queria debater a sua ideia. Porque, eu não sei, comida varia muito de região pra região, certo? E eu não sei como é que é na sua região, então por isso que é difícil de eu argumentar. Mas pra mim, na minha região, o churrasco, ele é uma coisa pra você comer de dia, no almoço. Na sua região é usual as pessoas pedirem churrasco do delivery de noite? É, como eu disse, aqui a gente tem, na minha cidade e na minha cidade vizinha, lugares que vendem churrasco à noite. Aqui a gente tem mais aquele que eu te falei, que é mais a costela no bafo, tem até uma porção de picanha, mas é mais que o comprimento de mandioca, o arroz branco, o vinagrete. Na minha cidade vizinha, eles servem bastante o churrasco no espeto. Então, são barezinhos que você vai lá e aí tem o toco na mesa, o espetão, e aí você tem uma faquinha sua, você mesmo vai fatiando a sua carne. Essa era uma ideia que eu queria colocar no salão, no começo do ano. Mas aí, como veio de novo essa ideia da gripe, essa onda de gripe, e talvez de novo o Covid, eu não investi, não investi, parei com a ideia, eu fiquei com medo de investir dinheiro, investir tempo e depois talvez deixar de novo. Então, eu falei, pô, em vez de fazer isso que a gente meio que já tem aqui, eu queria levar isso para um outro nível, um serviço um pouco mais caro, um valor agregado e tal, e eu fazer isso a domicílio, para entrega, no delivery. Então, eu entendo, acho que faz sentido, acho que você, como já tem um negócio de ticket médio muito mais baixo, o meu segundo negócio seria de ticket médio muito mais alto. Eu falo isso porque eu vou fazer o contrário do Drummond. Como eu tenho um ticket médio muito mais alto, eu quero focar em um de ticket médio muito mais baixo para eu ganhar no giro também, para oportunizar melhor os clientes. Porque, às vezes, o mesmo cliente que vai no Drummond, às vezes, fim de semana, porque é mais caro, quer pedir um negócio mais barato e gostou durante a semana. Então, você, às vezes, consegue pegar a mesma pessoa em situações diferentes. Mas eu tenho um ponto de vista com relação a esse churrasco, que, beleza, tem muita gente que tem o costume de fazer isso aí. Mas você não vai ter que... Será que essas empresas que servem churrasco, elas não servem de dia também? Não. Não servem de dia aí? É só à noite? Não. Sério? Sim. Cara, como é que você vê que cultura é um negócio completamente diferente, né, cara? Aqui, as de churrasco são mais de dia, não de noite. Aqui tem, fora essas empresas que eu falei, aqui tem dois ou três restaurantes, que é de marmitaria também, self-service e tal. E eles, junto com o Marmitex, tem a opção de churrasco. Mas não são focados em churrasco, né? Não são churrascarias, assim. Então, a gente tem algumas opções de dia que vende marmita e que também tem churrasco. Mas os caras que fazem o churrasco, a costela e tal, o churrasco no espirito é só à noite. Entendi. Então, tá. Então, tendo isso dito, se você acha que existe essa cultura local, existe essa demanda e tem gente fazendo e ganhando dinheiro, eu não vejo problema de você fazer isso, não, né? Agora, frente a essa ideia, quais são as suas dores e dúvidas, assim? Você falou de usar a mesma marca, não usar, o que são as suas dores? Eu fiquei na dúvida entre criar uma segunda marca, já que o meu restaurante hoje, ele é de títico médio baixo, né? Pô, eu uso já o nome meu, que já existe, que já é uma marca conhecida já, né? Querendo ou não, eu já tô pelo menos três anos à frente dessa marca que eu vou criar do zero agora, né? Ou eu realmente crio uma marca nova, com um conceito novo, uma ideia nova, pra mostrar que são projetos separados, né? Eu acho que essa é a minha maior dúvida. É, essa sua dúvida, ela não tem um... Isso eu vejo muito podcast de outros restaurantes, muita gente comentando, tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz do outro. Não tem um certo e errado, assim, mantenha a mesma marca ou tiro e faça uma nova marca. Depende muito do que você pensa, de ideia, do que você, como você quer executar. Na minha opinião, e você consegue ver casos de marcas que tem o nome lá e colocam o nome gourmet. O próprio Jacquin, por exemplo, faz botequim do Jacquin e coloca várias outras coisas. Então, você, tipo assim, você coloca ali Chico Mineiro, gourmet. Daí você consegue manter a mesma marca e diferenciar. Mas tudo da vida tem prós e contras. O Chico Mineiro, ele já tá conhecido na sua região por ser uma coisa mais barata, a Marmitex. É, eu pensei nisso antes. Você ter esse trabalho de desassociar isso pra uma coisa mais cara, poxa, talvez seja um desafio seu. E as pessoas, por conta dessa crença limitante delas de que o Chico Mineiro é barato, elas vão já pensar que vai ser barato também e não vai ser e você vai frustrar. Sim. Mas se você tem uma segunda marca, elas não vão associar. Você criar uma segunda marca do zero, ela vai dar mais trabalho pra você e você vai ter que conquistar os seus clientes todos do zero. Mas é muito mais fácil de você vender uma ideia diferenciada. E pensando no seu caso, que você vai fazer tudo em dark kitchen, talvez seja mais interessante mesmo você fazer duas marcas completamente diferentes, porque as pessoas não precisam saber que sai tudo do mesmo lugar, entende? É você que sai. É, e fica mais fácil trazer o cara certo, né? É. Porque daí você tem uma comunicação do Chico Mineiro que é toda voltada com um tipo de posicionamento, com uma coisa. Então, as publicações do Chico Mineiro, você vai fazer um posicionamento de custo-benefício, agilidade, dia a dia. Você faz um tipo de divulgação. Agora, uma outra marca, que é Churrasco Gourmet, sei lá como é que você vai chamar o nome, você vai ter que pensar. Você tem todo um tipo diferente de posicionamento, muito mais chique, muito mais qualidade. Você tem que trabalhar, investir muito em foto, uma coisa totalmente diferente, né? Aquele módulo, cara, de planejamento, assim, assiste duas, três vezes, ele monta todo ali o seu público, o seu posicionamento, o seu diferencial. Qual que vai ser o diferencial da sua marca? O que vai ser o grande, sabe? Por que ela vai ser melhor do que as outras? Você tem que pensar isso. Seu posicionamento. O posicionamento não é mais do barato. Então, você não tem que falar mais de preço, por exemplo. Você tem que falar de qualidade, da melhor, como que você faz, o seu processo, por que que ele é melhor. Não é o... Você falou que você vai fazer um churrasco que não é o que todo mundo faz, né? Vai ter um acompanhamento diferente, de um jeito diferente. Então, você tem que posicionar e se diferenciar, assim, ó, o nosso não é que nem todo mundo. É desse jeito. Uma receita exclusiva, especial e tal. Focar muito nesse posicionamento. Até a forma que a gente se comunica lá no Drummond, você pode modelar e fazer igual pra você, assim. A nossa comunicação, os nossos posts. Tem uma pegada diferente, né? Aham. Perfeito. Era isso, né? O que mais você tem de dúvidas? Ah, agora é só botar em prática. Fechou. Não, maravilha, cara. Então, é isso, né? Obrigado aí pelo seu tempo. Espero ter colaborado. E eu vou ficar esperando você me mandar lá o link do seu iFood modificado, hein, cara? Você não precisa esperar você mudar, não precisa esperar nada. É só correr atrás das coisas. Não. Amanhã já dá pra... Até com o celular dá pra tirar uma foto decente, não é, mano? Dá pra fazer um negocinho bom, alterar as inscrições. Isso tudo já dá pra começar amanhã, com certeza. Ótimo. Ótimo. Fechou. Fechou. Obrigado, hein, cara? Eu tô aguardando. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.